A África do Sul, vivendo e vendo situações muito semelhantes a que existe em todas as áreas em que a mineração se instala, sem controle social, destruindo o meio ambiente, gerando péssimas condições de vida. Estamos num município chamado East Bank, que foi um dos municípios mais ricos da África do Sul, que tinha uma enorme capacidade de gerar programas sociais, quando a mineração aparentemente estava produzindo seus benefícios, mas a mineração simplesmente se esgota, vai embora e todo o lixo tóxico, todos os dejetos, todas as consequências ambientais e sociais ficam e permanecem, afetando a vida dos mais pobres e afetando, como a gente estava vendo, não só a região, mas por muitas e muitas áreas. Tanto porque a água fica contaminada, cheia de acidez, quanto porque esses restos tóxicos que nós estamos vendo aqui, quando o vento bate, são levados para muitas áreas distantes, causando uma série imensa de doenças, mas além disso, afetando a fertilidade do solo. Esse dejeto tóxico da mineração afeta e acidifica o solo e impede também o crescimento de culturas na região. Então isso tudo é resultado de um tipo de exploração que destrói o meio ambiente e destrói as condições de vida das pessoas.